Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse encontro, a essa super aula sobre como sonhar, como planejar e como agir. Eu sou Cláudio Araújo, sou coach, sou terapeuta transpessoal e pratico em PNL e vou conduzir vocês sobre esse conceito que eu chamo de SPA, sonhar, planejar e agir. Mas por onde nós vamos começar? Você tem um sonho? Todo mundo tem um sonho e eu acredito que você tem o seu sonho. Pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho grande, pode ser um sonho fácil de realizar, pode ser um sonho muito difícil de realizar, mas eu tenho certeza que você tem um sonho, como eu tenho e como todas as pessoas que nos cercam têm um sonho a se realizar nessa vida. No entanto, a pergunta é, quando você começa a realizar seu sonho e quando você vai saber que seu sonho está realizado? Se eu perguntasse agora, você é capaz de escrever o seu sonho numa folha de papel com riqueza de detalhes? Você sabe exatamente o que você quer na vida? Vem comigo neste mini curso e você vai entender que todo sonho pode ser realizado se você souber exatamente do que se trata o seu sonho, do que ele é construído e como construí-lo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que tudo começa com um sonho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos pensar no avião. Quando os irmãos Wrights começaram a trabalhar no projeto do avião, quando Santos Dumont começou a trabalhar no projeto de um avião, as pessoas que estavam em volta achavam que eles eram loucos, que seria impossível uma máquina mais pesada que o ar poder voar. No entanto, eles acreditavam tanto naquilo que eles estavam sonhando que nada impediu eles de realizar. Eles foram trabalhando, pesquisando, fazendo testes, muitas coisas deram errado no caminho e muitas coisas deram certo. E hoje, se nós podemos andar de avião é porque esses inventores foram insistentes de que eles estavam corretos no sonho deles. E eu pergunto, você acha que você está correto no seu sonho? Quando você diz o que você quer para a sua vida, as pessoas que estão em volta de você ficam Ah, isso não pode acontecer, isso é muito difícil. Se isso está acontecendo, é possível que você esteja correto no seu sonho. Porque você quer alguma coisa que é realmente especial para você e assusta as pessoas que estão em volta. Porque elas não veem como fazer. E mesmo que você, nesse momento, não veja como realizar seu sonho, existe um caminho. Nós estamos começando um ano novo. E, aliás, a gente não precisa esperar 31 de dezembro para começar a agir pelas coisas, pelos projetos do próximo ano. Nós temos que começar a agir agora. Todo dia é o primeiro dia dos próximos 365 dias. Anota essa frase. Todos os dias é o primeiro dia dos próximos 365 dias. Então, a qualquer dia do ano, você pode iniciar essa jornada para realizar aquilo que você quer. Só que, alguns sonhos, eles são grandes demais para realizar em um único ano. Então, a gente tem que quebrar ele em pedaços menores, para que você possa realizar, ao longo dos próximos meses, a parte que lhe cabe nesses próximos meses. Se você já estudou a obra de Neville Goddard, você vai ver que no livro As Suas Ordens, ele fala que todo desejo vem de Deus. Deus implanta o desejo na mente do homem para motivar o homem a agir. Então, pense que os sonhos é Deus falando na sua consciência e dizendo o que você tem que fazer aqui neste planeta. Qual é a sua missão neste planeta. E se ele implanta o desejo, se ele implanta essa missão no seu subconsciente, e que depois vai se tornando consciente, vai se transformando num desejo, é porque você é capaz de realizar. O que você não realiza sozinho, você realiza realmente com a participação do seu eu superior que está dentro de você, que é Deus agindo dentro de você. Os sonhos, eles permitem expandir as possibilidades. Quando você fica apegado simplesmente à realidade, aquilo que você pode ver com os olhos, é como se você tivesse um caminho único para percorrer. Mas quando você fecha os olhos e imagina seu futuro tendo realizado grandes obras, mesmo que essas grandes obras sejam simplesmente pintar a sua casa ou trocar de carro, e você começa a perceber que existem possibilidades. Você começa a perceber que existe algo mais do que aquilo que você já tem e que você pode construir um novo. E essa capacidade está aí dentro de você. Só precisa organizar as coisas dentro da mente e partir para a ação. Os sonhos, eles alimentam a esperança. Sabe quando você olha para aquele carro velho e você pensa assim, um dia eu vou ter um carro melhor. Você começa a honrar o seu carro velho porque ele te serve hoje e ele é a semente para o carro melhor que você vai ter amanhã, que você está sonhando amanhã. Quando você olha aquela casa maravilhosa, no melhor bairro da cidade e você pensa um dia eu vou morar ali, você olha para a sua casa e começa a honrar a sua casa porque você sabe que ela é o começo. Mas ela não é o fim. Que existe uma jornada que te conecta do lugar onde você está até o lugar onde você quer chegar. Quando você visualiza um emprego ou entrar na faculdade ou se formar, você percebe que aquilo é uma pedra importante que faz o calçamento da estrada, que te conecta entre o hoje e a realização dos seus sonhos. E mais do que perceber que é uma pedra importante que faz esse calçamento nessa estrada, à medida que você percebe cada pedra do caminho calçando aquela estrada que te leva de onde você está até o lugar onde você quer chegar, ou seja, a realização do seu sonho, você começa a sentir uma motivação. Porque você começa a conhecer um caminho a percorrer e você sabe que o que está no final dessa estrada é muito precioso, é muito valioso para você. Existem muitos tipos de sonhos. Existem sonhos que são possíveis e existem sonhos que são impossíveis. Sim, existem sonhos impossíveis. Eu vou falar sobre isso agora. Talvez você esteja pensando que o sonho que você tem é impossível. Talvez você esteja pensando que o sonho que você tem é possível. E nós vamos, eu vou te ajudar a entender qual que é esse sonho. Existem sonhos que são muito grandes. Vamos pensar em tamanho. Eu quero construir uma casa, uma mansão. Esse é um sonho grande. Vai demandar que você tenha recurso financeiro, que você tenha tempo disponível, que você tenha um projeto. Pode levar anos para você construir isso. Principalmente se você estiver partindo do zero. Um outro tipo de sonho grande. Eu quero montar uma grande empresa. É um sonho maravilhoso porque você gera emprego, você gera renda, você gera riqueza para o seu país. Só que você vai ter que começar de uma pequena empresa e fazer ela crescer durante anos e anos e anos até se tornar uma grande empresa. Então é um sonho grande. Eu quero construir uma escola, um hospital, um teatro. Eu posso ter o sonho de ter um filho, de ter uma família. E isso não é um sonho pequeno. Isso é um sonho gigantesco. Porque a família é a célula da sociedade. É ali que começa tudo. Você não vai encontrar um presidente de uma grande nação que não tenha nascido de uma mãe e de um pai. Mesmo que ele eventualmente não conheça seu pai e sua mãe. Você não vai encontrar alguém que tenha feito grandes realizações sem que tenha nascido de uma família. Ainda que ele tivesse sido abandonado depois pela família. Mas a família começa. Pai, mãe gera um filho e esse filho tem a capacidade de sonhar. E você foi gerado em uma família e você tem a capacidade de sonhar. Então escuta o que eu estou dizendo. Eu quero fazer uma viagem espacial. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar sobre os sonhos pequenos. Eu posso ter um sonho pequeno de simplesmente reformar minha casa. Meu sonho é reformar minha casa. Não é um sonho tão grande quanto construir uma casa. Mas é um sonho que demanda um certo trabalho. Mas ele é perfeitamente realizável. Perfeitamente factível. Eu posso ter o sonho de trocar de carro. De ter um carro zero. Primeiro é um sonho que vai demandar algum esforço. Mas ele é possível de realizar. Existem sonhos grandes que dão um baita trabalho para realizar. E existem sonhos pequenos. Que você tem capacidade para realizar rapidamente. Talvez agora já em 2022. Agora existem os devaneios. E agora eu estou falando de sonhos impossíveis. Por exemplo, se eu tivesse um sonho assim. Eu quero ser o primeiro homem a pisar em Júpiter. Esquece. Não dá para caminhar em Júpiter. Então isso não é um sonho. Isso é um devaneio. É uma imagem figurada que a gente cria na mente. A gente se diverte com ela. Mas não dá para realizar. Quando eu era criança eu tinha o sonho de ser astronauta. Não era um devaneio naquele momento. Porque se eu tivesse feito a faculdade correta. Estudado as coisas corretas. E me esforçado corretamente. Talvez eu até pudesse ser um astronauta. Mas eu não fiz esse caminho. Então se eu não percorrer aquele caminho de pedrinhas que me conecta ao sonho. Não tem como eu realizá-lo. Se eu tivesse um sonho de ser um jogador de futebol. Eu teria que começar a trabalhar com ele. Lá quando eu era criança. Hoje se eu decidir que eu quero ser um jogador de futebol. E jogar na seleção brasileira. Isso vira um devaneio. Porque eu já não tenho mais idade para isso. Eu posso talvez até jogar uma pelada no fim de semana. Mas entrar para a seleção vai ser um pouco mais difícil. Então a gente precisa medir. Se aquele sonho. Nós temos tempo, recurso e possibilidade de realizá-lo. Alguns sonhos. Até como ser astronauta. Eu ainda poderia realizá-lo. Se eu fizer um outro caminho. Por exemplo, eu fico muito rico. E compro um ingresso para fazer uma dessas viagens turísticas. Que hoje a SpaceX está oferecendo. É muito dinheiro. Mas algumas pessoas podem pagar. Basta que eu chegue a esse recurso financeiro. E compre meu ingresso. E não tem nada a ver com a idade. Porque algumas pessoas já de idade avançada. Estão fazendo essas viagens. Visto, por exemplo, o ator que interpretava o Capitão Kirk. Na Jornada das Estrelas. Quem tem minha idade lembra desse seriado. Recentemente fez uma viagem pelo espaço. Com uma passagem comprada. Na verdade ele ganhou a passagem. E isso foi marketing para a empresa. Mas é fantástico isso. Hoje dá para a gente fazer uma viagem espacial. Então isso já não é mais um devaneio. Com o passar das eras. Com o desenvolvimento das tecnologias. Muitas coisas que a gente achava impossível. Começam a se tornar possível. Por exemplo, quando eu era criança. Eu sonhava em poder conversar com as pessoas. Através de uma videochamada. Não era possível quando eu era criança. Mas hoje a gente está fazendo isso aqui e agora. E nós estamos conversando através de um vídeo. E poderia ser facilmente uma videochamada. Então a tecnologia possibilita que muitos sonhos. Que eram meros devaneios no passado. Se tornem realidade hoje. E daí outra questão sobre os sonhos. Sonhos têm prazo de validade? Alguns têm. Outros não. Eu dei o exemplo de ser astronauta. Hoje é possível qualquer pessoa fazer uma viagem pelo espaço. Não ser um astronauta profissional. Mas fazer uma viagem pelo espaço. Se ela tiver dinheiro e recursos. Ela pode fazer. Agora existem alguns sonhos que têm prazo de validade. Como por exemplo. Se eu decidi que eu quero ser jogador da seleção brasileira. Isso já venceu o prazo de validade. Eu teria que ter começado quando eu era criança. Se eu decidisse que eu queria ser o primeiro violinista da Orquestra Filarmônica de Berlim. Eu teria que começar a estudar violino desde criança. E eu não estudei violino até hoje. Estudei outros instrumentos. Mas não dá mais tempo de percorrer esse caminho. Então a mensagem disso é não adie seus sonhos. Comece a trabalhar nele agora. Porque a cada dia que passa é um dia menos pra você trabalhar no seu sonho. E quando você deixa de trabalhar no seu sonho. Sabe o que acontece? Provavelmente você está trabalhando no sonho de outra pessoa. Provavelmente você está trabalhando no sonho do seu chefe. No sonho do seu marido. Da sua esposa. E não está trabalhando no seu sonho. É importante que o seu sonho envolva as pessoas que você ame. É claro. Porque o bom sonho é aquele sonho que a gente está acompanhando. É importante inclusive que você tenha sonhos em comum com o seu companheiro ou com a sua companheira. Porque daí são dois trabalhando pelo mesmo sonho. Mas nunca abandone aquilo que você acredita. E saiba. Se você não começar a trabalhar hoje. É um dia a menos. Então a gente está pensando aqui em 2022 que está chegando. E eu não vou começar a trabalhar em 1º de janeiro. Esse projeto que eu estou apresentando pra vocês. Era um projeto realmente para o ano que vem. E daí eu fiquei pensando. Mas por que esperar até 1º de janeiro pra começar? Por que não começar agora? Por que não simplesmente começar a divulgar essas ideias? E trazer pessoas pra pensar dessa forma e começar a realizar os sonhos delas também? Algumas pessoas vão esperar começar o próximo ano. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que assistirem esse vídeo até antes do Natal. No Natal já vão estar começando a agir. E pode ser você. Ou você prefere esperar o ano que vem? Pode ser que você perca dias importantes na caminhada na direção do seu sonho. Então não deixe pra depois. Comece agora. Uma questão importante sobre os sonhos. É você primeiro olhar pra ele e perguntar. Eu posso realizar isso? E se a resposta é sim. Você precisa transformar esse sonho numa meta. Mas como que a gente transforma o sonho numa meta? Quando a gente fica simplesmente falando sobre o sonho. Falando e viajando. A gente começa a entrar no devaneio. A gente não entra na realização. Mas quando a gente conta um sonho pra alguém e diz quando o sonho vai estar realizado. Ou seja, quando a gente coloca uma data pra realizar o sonho. Ele deixa de ser o sonho e vira uma meta de vida. Vira realmente um projeto. Então vou pegar um exemplo de um sonho pequeno. Eu desejo trocar de carro. Trocar de carro qualquer um pode desejar. Mas se eu disser assim. Eu quero trocar de carro até a metade do ano que vem. Bem. Isso já não é mais um sonho. Isso já é uma meta. E eu já comecei a dar o primeiro passo pra realização do sonho. Estabeleci uma data. Metade do próximo ano. Bem. Daqui até lá eu tenho seis meses. Veja só. Cada dia que eu espero pra trabalhar pelo meu sonho. Eu tenho um dia menos. Então se eu esperar mais um mês eu só vou ter cinco. Se eu esperar três meses eu só vou ter três. Então aí entra a questão do prazo de validade. Meu sonho tem que ser realizado em seis meses. Portanto eu tenho que começar agora pra ter mais tempo. Não perder um só minuto. Uma outra questão é. Quanto tempo leva pra realizar o sonho? É claro que isso depende do tamanho do seu sonho. E da data que você quer que ele tenha realizado. Sonhos grandes. Você tem que colocar uma data mais distante. De maior prazo. É claro que você vai perguntar em que ponto da realização você está. Quanto falta pra ser realizado. E você coloca aquela data. Sonhos pequenos. Você vai ter um prazo menor. O tempo de realização de um sonho. Ele é muito dependente do recurso que você tem. Daquilo que você está disposto realmente a oferecer. A se esforçar dia após dia. Na realização do seu sonho. E claro é dependente do tamanho do sonho que você tem. Entra uma questão de coerência. E eu tenho certeza que você é capaz de resolver essa equação. Simplesmente olhando pro seu sonho. Daí a outra pergunta é. Ainda pensando em tamanho de sonho. Um sonho pode ser realizado inteiramente de uma vez. E agora começa o grande segredo. Se eu tenho um sonho pequeno como trocar de carro. Talvez eu tenha que fazer algumas coisas como. Juntar dinheiro. Encontrar o carro que eu quero. Vender o carro velho. Dar a entrada. E conseguir o financiamento. São pequenos passos. Eu consigo resolver isso em um mês. Ou dois. Ou três. Ou em seis. Mas se eu quiser. Por exemplo. Passar na faculdade. Me formar em médico. Eu tenho seis anos de faculdade. Eu tenho que prestar vestibular. Eu tenho que me preparar pro vestibular. Então veja que é um sonho grande. É um sonho bonito. Mas eu não posso realizá-lo todo de uma vez. Eu não tenho como acordar amanhã. E já estar no dia da minha formatura. Eu preciso separar. Dividir esse sonho em partes menores. Então a primeira parte. É passar no vestibular. Então eu começo a estudar pro vestibular. Ah, mas eu não sou muito bom em física. Então a primeira parte. É eu me dedicar a física. Pra conseguir tirar a nota que preciso tirar ali. Dominei aquele conhecimento. Agora consigo passar no vestibular. E daí eu vou dominando cada conhecimento. Passo no vestibular. Se eu aceito na faculdade. E daí eu tenho cada ano as suas disciplinas. E todo o conhecimento que eu tenho que aprender ali. Até o dia da minha formatura. Se o meu sonho é construir uma casa. Uma mansão. Ou uma empresa. Eu tenho que pensar aqui. Qual é a parte desse sonho que eu posso realizar. Já no próximo ano. Ou no próximo mês. Dividir os sonhos grandes em partes pequenas. É o grande segredo pra tornar os sonhos grandes possíveis. Nós não saímos de andar a pé. Pro avião a jato de repente. Ou para o foguete. Primeiro a gente começou lá com 14 bis. Que só voou por 100 metros. Depois foram construídos aviões um pouco melhores. Depois um pouco melhores. Até que chegou nos aviões que conseguiram atravessar todo o Atlântico. E hoje a gente tem aviões supersônicos. A gente tem avião a jato. A gente tem caças. Tem mísseis. Tem um monte de coisa que voa. E que é mais pesado que o ar. Hoje nós temos drones. São maquininhas pequenininhas. Que conseguem voar com uma precisão absurda. Mas cada pedaço do sonho de voar. Foi construído em frações muito pequenas. Que era a fração que cabia no recurso. E no tempo que se tinha naquela época. Então pegue o seu sonho grande. Particione em pedaços pequenos. Escolha o pedaço que você vai começar a fazer agora ou no próximo ano. E daí você vai ver como você vai reconhecer a estrada que te leva a realização do seu sonho. Como eu falei desse projeto que se chama SPA. Sonhar, planejar e agir. Você deve ter percebido que até agora eu só falei sobre o sonhar. E tem uma coisa que faltou dizer sobre o sonhar. Antes de falar sobre o P de planejar. Que em algum momento. Você precisa sentar. Entrar no estado de meditação. E se conectar profundamente com o seu sonho. E visualizar o sonho sem nenhum tipo de limitação. Sem você pensar se é possível, se não é possível. Se vai demorar, se não vai demorar. É visualizar a coisa realmente pronta. Várias técnicas de lei da atração falam sobre visualizar o sonho pronto. Mas eu estou falando de uma coisa diferente. É você criar esse sonho dentro da sua mente. Dentro da sua imaginação. Com todos os detalhes. Com todas as pessoas que vão estar em volta de você. E você sentir. Quando você tiver essa visualização bem firme. Bem completa. Você sentir no seu corpo. A emoção que você está sentindo ali. Em ver esse sonho realizado. E quando você sentir essa emoção. Sentir como o seu corpo vibra. Como cada célula do seu corpo está presente ali naquele sonho. Então sim. Você vai ter feito a visualização correta do seu sonho. O próximo passo assim que você abrir os olhos. É pegar um papel. E escrever. Todos os detalhes do sonho. E não é escrever do tipo assim. Eu desejo ter uma casa. Construir uma casa. Eu desejo ser astronauta. Eu desejo ser músico. Não. É. Eu sou músico. Eu sou astronauta. Eu tenho uma casa maravilhosa. Que tem uma piscina. Que tem três quartos. Que tem ar-condicionado. Escrever cada detalhe da casa. Eu ando nessa casa. Eu me sinto feliz. Eu adoro sentar naquele sofá gostoso. Assistir um filme. Eu adoro aquela churrasqueira. Eu adoro aquela piscina. É muito gostoso. Eu recebo meus amigos. Eu crio meus filhos. Eu tenho minha família. Eu sou muito feliz aqui. E você vai escrevendo o seu sonho. Como se estivesse pronto. Sem você escrever. Sem se preocupar. Como que você chegou ali? Depois. Quando você terminar de escrever. A descrição do seu sonho. Você vai dizer assim. E meu corpo se sente dessa forma. Então você vai colocar. A alegria que você sentiu. E imaginar. Esse sonho realizado. Daí sim. Você tem um sonho. Transcreveu para o papel. E só falta mais uma coisa. Escrever embaixo. A data. Que sonho estará realizado. Então você escreve assim. Terminou de escrever. E você simplesmente anota embaixo. Dia 20 de janeiro de 2023. Enfim. Coloca uma data. A data que você achar. Que naquele dia. Seu sonho já vai estar realizado. E daí aquele sonho. Deixa de ser um sonho. E se torna uma meta. Agora. Eu vou falar um pouquinho. Sobre planejamento. O que é planejar? Tem um ditado que diz assim. Quem falha em planejar. Planeja falhar. O que isso significa? Significa que. Se você. Não souber o que você tem que fazer. Você vai fazer um monte de coisa errada. No meio do caminho. Você vai fazer um monte de coisa. Desnecessárias. Bem. Como que a gente corrige isso? Você já colocou o seu sonho no papel. Já está lá escrito bonitinho. Você sabe até como você vai se sentir. Quando o sonho estiver realizado. Então. A primeira coisa a fazer. É. Estudar isso que você escreveu no sonho ali. E começar. A quebrar em partes. Quais são as partes menores? Por exemplo. Construir uma casa. Antes de construir uma casa. Eu preciso. Comprar um terreno. Tá. Deixa de se preocupar com a casa. E começa a focar em comprar um terreno. Ah. Eu quero ser médico. Bem. Antes de entrar na faculdade. Eu tenho que passar no vestibular. Então. Deixa de se preocupar com a faculdade. E comece a estudar para o vestibular. Eu quero ser músico. Então. Antes de eu tocar em uma orquestra. Ou em uma banda. Eu preciso aprender um instrumento. Talvez eu precise comprar um instrumento. Então. Comece a focar. Naquele primeiro passo. E quando você souber. Exatamente. Qual é o primeiro passo. Da realização do seu sonho. Qual a primeira parte. Aquela partezinha. Que você consegue realizar agora. No próximo ano. Você vai fazer uma lista de tarefas. Que tem que ser cumpridas. Para realizar aquele passo. Então. Por exemplo. Essa lista pode incluir. Ir ao seu emprego todos os dias. Essa lista pode incluir. Guardar dinheiro. Essa lista pode incluir. Juntar. Organizar coisas. Essa lista pode incluir. Fazer contato com pessoas. Essa lista pode incluir. Fazer cursos. Treinamentos. Coloque toda essa lista. Depois que você tiver essa lista. De todas as coisas. Que você tem que fazer. Você vai pegar. Cada coisa que está nessa lista. E você vai fazer o seguinte. Você vai começar a se perguntar. Eu já estou fazendo isso. Qual o percentual dessa tarefa. Já foi feito. O quanto eu já fiz dessa tarefa. E coloca uma nota lá. De 0 a 100%. Daí você vai perguntar. Eu estou fazendo isso direito. Com empenho. Com alegria. Com motivação. Então. Se a resposta é não. Pergunte-se assim. Como eu posso fazer isso melhor. Ou como eu posso fazer mais rápido. Será que alguém pode me ajudar. Será que sou eu mesmo que tenho que fazer. Talvez essa tarefa não poderia ser delegada para alguém. Daí tem uma outra pergunta. Essa talvez é a mais importante. Quando eu realizo essa tarefa. Ou quando eu penso que eu tenho que realizar essa tarefa. Existe alguma coisa que me incomoda. Isso chama-se auto sabotagem. Talvez eu não me sinta capaz de fazer aquela tarefa. Então o sonho inteiro começa a naufragar. Porque tem um pedacinho. Uma única tarefa desse sonho. Que talvez eu não consiga fazer. Vou dar um exemplo. Você sonha subir na carreira profissional. Chegar a gerente da empresa onde você trabalha. Chegar a diretor da empresa onde você trabalha. Ou ser sócio da empresa onde você trabalha. Só que para isso você precisa, por exemplo, fazer um coach de carreira. E quando você pensa assim. Ah, eu vou fazer um coach. Vou contratar alguém para dizer o que eu tenho que fazer. E daí isso começa a te incomodar. Porque lá dentro tem uma crença que diz. Ah, eu não preciso de ninguém para realizar as coisas. Isso é só um exemplo. É só uma das tarefas possíveis. Quando você pensa assim. Ah, eu vou comprar um carro. Mas para comprar esse carro zero. Eu vou ter que financiar. E daí você pensa assim. Ah, mas eu vou financiar. E se eu perder o emprego? O seu medo lá na frente da possibilidade de talvez você perder o emprego. Faz com que você não comece a agir agora para você ter o carro no futuro. Isso é autossabotagem. É quando você deixa um medo interno. Ou uma crença limitante. Ou um preconceito. Impedir que você faça o que tem que ser feito para realizar. Por isso você tem que separar todas as tarefas. Perguntar como você está fazendo essa tarefa. E perguntar o que está te impedindo de fazer essa tarefa. Se tem algum sentimento interno que está impedindo. E colocar tudo isso no papel. E daí. No momento que você colocou isso no papel. Você vai criar um plano. Que a gente chama de plano de contenção. Tá. Eu tenho medo de perder o emprego. Existe alguma coisa que eu possa fazer para minimizar esse medo? Existe alguma coisa que eu possa fazer para minimizar a minha chance de perder o emprego? Existe alguma coisa que eu possa fazer para caso eu perca esse emprego? Eu ter um recurso? Eu não ficar apertado e conseguir pagar as prestações do meu carro? E daí você vai começar a pensar nas possibilidades. Quando você pensa nisso antes. Você tem todas as possibilidades. Quando você espera acontecer para daí decidir. Você tem menos possibilidades. Então planejamento. Significa permitir que o leque de possibilidades se abra. Então você vai colocar no papel. Fazer essas perguntas. São perguntas mágicas de autoconhecimento. Verificar quais são os sabotadores de cada tarefa. E enfrentar elas realmente com coragem. Para que você possa ter alternativas. Um plano B. Se for o caso. E sobre planejar. Não basta só você fazer planejamento. Periodicamente você tem que olhar lá se o planejamento está sendo cumprido. Repetir aquelas perguntas para você. E falar realmente estou fazendo. Realmente é isso que eu estou buscando. Está funcionando direito. E você precisa elencar os recursos. No seu planejamento você tem que saber quais são os recursos materiais. Recurso material financeiro. Cursos, livros, ações de fato. E recursos emocionais também. Talvez te falta coragem. Talvez te falta segurança. Talvez te sobre medo. Talvez para os recursos emocionais você precise de ajuda terapêutica. Ou ajuda de um coach. E ser realista. Tem coisas que eu não posso fazer sozinho. Estou vendo aqui pelo meu planejamento que eu vou precisar de ajuda. E tudo bem, Pedro. Você pedir ajuda. Tudo bem você pedir que alguém mais experiente te oriente. Não tem problema nenhum. Isso não é uma vergonha. Pelo contrário. É uma grandeza. Eu tenho certeza que o Santos Dumont não construiu o avião sozinho. Ele tinha um monte de ajudantes. Muito bem. Agora que o seu sonho já está descrito. E você já planejou seu sonho. Como que você vai fazer. E que você já escreveu todas as tarefas. E é importante você lembrar que para cada tarefa você deve sempre colocar uma data. Para você terminar aquela tarefa. Porque para isso não ficar solto. Não virar um devaneio. Para cada tarefa coloca uma data. E agora que você já sabe todas as tarefas que você tem que fazer. Já enfrentou os sabotadores. Já tem uma data para terminar. Chega a hora de entrar em ação. Então o que você vai fazer. Como funciona isso. Primeiro foca naquelas tarefas repetitivas. Se você tem que ir para o seu trabalho todos os dias. Se você tem um emprego que você tem que cumprir todos os dias. Essa é a tarefa principal. Daí em segundo ponto. As tarefas urgentes. Qual tem uma data mais curta para terminar. E que eu preciso focar nela. E bota sua energia nela lá. Terminou uma tarefa. Você vai começar uma nova tarefa. E você vai arriscando naquele planejamento. E lembre-se. Você vai estar sempre revisando o seu planejamento. Porque pode acontecer alguma coisa interessante nesse processo. Quando você está andando na estradinha que te leva ao teu sonho. Pode aparecer uma coisa que você não estava prevendo. Uma tarefa maior pode ter que ser dividida em tarefas menores. E como é que você faz? Divide em tarefas menores. Coloca no seu planejamento. E faz as mesmas perguntas. Estou fazendo bem? Tem alguma coisa que me incomoda? Como eu posso melhorar? E continua seguindo o seu planejamento sempre. Existem tarefas que podem surgir no meio do caminho. Porque aconteceu um incidente. Um imprevisto. E daí. Algumas coisas urgentes. Você tem que parar tudo e simplesmente resolver. E outras coisas. Você simplesmente inclui no seu planejamento. Para não atrapalhar aquilo que já está andando. E assim você vai vendo dia a dia. O seu sonho sendo construído. Terminou uma tarefa? Risca no planejamento. Começa a próxima. E não pare. Só pare quando o seu sonho estiver realizado. Quando o seu projeto chegar ao final. Ou pelo menos aquela fase do projeto chegar ao final. E daí você começa tudo de novo para a próxima fase. Perceba que algumas tarefas você vai descobrir que elas podem ser delegadas por outras pessoas. Não tenha vergonha de delegar. Encontre pessoas de confiança e pense para elas te ajudarem. Passa a tarefa para frente. Foque com as suas mãos. Com a sua atenção. Naquelas tarefas que são essenciais. Que são importantes. E que só você pode fazer. E as demais. Passe para outras pessoas. Não tenha medo de pedir ajuda. Quando a tarefa estiver muito difícil. Pergunta para os outros como faz isso. Pergunta para quem já percorreu esse caminho. Como resolver aquela questão. Aquele problema. Não tenha vergonha de precisar das pessoas. Mas lembre-se. Ninguém vai te oferecer ajuda. Você precisa levantar a mão e dizer. Preciso de ajuda. Como você pode me ajudar? Ou diga. Preciso exatamente disso. Essa é a minha necessidade. Foque na sua necessidade. Converse com as pessoas. E descubra quem são os seus aliados na realização do seu sonho. E sempre. Faça uma autoavaliação. Ou seja. Você vai voltar lá no planejamento. Riscar uma tarefa. E começar a perguntar. Fiz bem feito? Poderia ter feito melhor? Qual é a próxima tarefa? Que erros eu não posso cometer nessa tarefa? E bota o foco lá. Se você seguir esse caminho. SPA. Sonhar. Planejar. E agir. Eu tenho certeza que você consegue realizar qualquer coisa na sua vida. Agora. Eu quero falar uma outra coisa para você. Quero fazer um convite para você. Em algum lugar. Aqui embaixo desse vídeo. Vai ter um link para você. Nesse link. Você vai receber. Um pequeno ebook. Onde eu estou explicando tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo. Mas de forma escrita. Para que você possa imprimir. Deixar ali do seu ladinho. E seguir esse método. E realizar o que você está planejando. Para o próximo ano de 2022. Também vai ter um link para você entrar em contato comigo. Você vai poder entrar em contato comigo por esse link. E dizer assim. Cláudio. Você. Eu quero muito fazer uma sessão com você. Uma sessão de coach com você. E quem estiver assistindo esse vídeo. Chegou nessa parte do vídeo. Vai estar ganhando. Uma sessão gratuita. Onde eu vou te orientar por esse caminho. Tirar todas as suas dúvidas do método. E nós vamos viajar um pouco nos seus sonhos. Nós vamos viajar um pouquinho no seu executor. No seu crítico. E perceber que pode ser melhorado. E eu vou te dar esse primeiro empurrãozinho. Para que você possa realizar o seu sonho. Depois. Se você quiser fazer um processo de coach completo. A gente conversa em outra hora. Mas agora. Uma sessão. Você já garantiu. E essa sessão. Pode ser a primeira pedrinha. Que pavimenta a estrada. Que vai te levar de onde você está. Até a realização do seu sonho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou. E eu tenho certeza que gostou. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com as pessoas que você ama. Faça essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Porque. Todo sonho. E todos têm o direito de realizar. E você tem o direito de realizar seu sonho. E você é capaz. E eu acredito nisso. E eu não estaria te oferecendo esse presente. Se eu não acreditasse. Um beijo no coração. E eu te encontro. Na sessão. Experimental. Que você acaba de ganhar.